Nós vamos ao vivo agora com o Albert Silva, que tem as informações do setor policial pra gente agora aqui de Três Lagoas. Albert Silva, final de semana também de muitas ocorrências policiais aqui em Três Lagoas. Tivemos inclusive um homem que tentou agredir uma mulher a facadas, Albert. Bom dia pra você. Oi Ana, bom dia pra você, bom dia pro Beto Silva, bom dia pra toda a nossa audiência, viu? Nós estamos aqui na Avenida Rosário Congra, aqui entre as lagoas e já começou a garoar, viu Ana? Começou a garoar, né? Então são você que tá nesse momento indo sentido pro centro, você que tá sentindo os bairros, tomar muito cuidado, viu? Porque daqui a pouquinho, né? Pelo que a gente tá vendo aqui, ó, a pista vai ficar um pouquinho meio molhada e aquele cuidado também, né? Escorregadio. Então a gente chegou, não tava garoando, mas agora tá garoando e garoando bem forte, viu? Tinha aquela garoa que dá até pra molhar, né Edson Carlos? Então tem que tomar um pouquinho muito de cuidado pra você que tá saindo pro trabalho aí. Muita atenção redobrada porque tá começando garoar aqui entre as lagoas. Ana Cristina, vamos lá, vamos falar das ocorrências das últimas 48 horas porque a gente tá falando aí das ocorrências do final de semana e a gente já começa falando no sábado, viu? A equipe da Polícia Militar foi até o terminal rodoviário. Havia um homem de 40 anos, Ana Cristina, caído com indicações de ter sido esfaqueado. Mas chegando lá, não. Ele não foi esfaqueado, viu? Na verdade, ele tava desorientado após ter sido atingido por golpes de pauladas. O segurança da rodoviária, Ana Cristina, ele relatou e presenciou o momento, né? Em que a vítima chegou correndo, dizendo ser espancado, roubado e pedindo socorro também. Ele relatou aí aos policiais que roubaram aproximadamente 300 reais, porém não soube relatar informações aí, né? Quantas pessoas que teriam sido, né? Agredido ele, né? Ter espancado ele. E diante dos fatos, os policiais conduziram ele até o hospital auxiliadora, onde uma equipe médica tomou aí todos os procedimentos, né? Padrões, havendo suspeita até de traumatismo crâniano. Então, esse fato aconteceu aí no sábado aqui em Traslagoas. Agora, Ana, vamos falar desse homem de 50 anos, que foi preso em flagrante. Ele tentou esfaquear a própria esposa de 41 anos. Isso aconteceu no bairro Nova Esperança, também aqui em Traslagoas, viu? Em contato com a vítima, ela informou aos policiais que já fazem alguns dias que ela vem sofrendo, né, violência por parte do marido, viu? O homem, após consumir aí bebidas alcoólicas, ele fica muito agressivo. Ele se apossou de uma faca e tentou agredi-la, viu? Tentou golpeá-la, né? E aí, o que aconteceu? Ela conseguiu se esquivar, né, dessa facada aí e saiu correndo aí pra rua. Ela informou também aos policiais que o marido o ameaça todos os dias, dizendo que vai matá-la se ela largar dele. Caso ela largar ele, ele disse que vai matar ela, viu? Após ouvir, né, a mulher, o autor recebeu voz de prisão e ele foi encaminhado juntamente com a vítima pra delegacia de pronto-atendimento comunitário. Tá aí, infelizmente, mais um marido aí que não aceita o fim do relacionamento, covardemente vai agredindo aí as mulheres, viu, Ana? Daqui a pouquinho eu volto, Ana, falando de furtos, porque no final de semana foi marcado por furtos de motos, hein? Então, daqui a pouquinho eu trago detalhes aí, todas as informações aí de algumas pessoas que, infelizmente, tiveram a moto furtada aqui entre as vagoas. Olha, e começa a garoar mais, né, mais forte ainda, viu? Ó, a gente percebe aí que já tá ficando até meio branco, né? Meio branco assim, é o pessoal que tá vendo aí, mas começa a garoar mais forte aqui entre as vagoas, portanto, muita atenção pra você que tá indo trabalhar. Eu volto com você aí nos estúdios, Ana Cristina. Obrigado. Obrigado. Obrigado.